Hoje eu me peguei Pensando em você Te amo e nem sei como eu amo Coisas do amor Quero não lembrar E às vezes sem querer Me apanho falando em você Lembranças de nós dois Um filme de amor Que nunca chega ao fim Quem sabe se você Ainda pensa em mim Te amo e nem sei como eu amo Dói do coração Às vezes que eu lembrar Te amo e não quero te amar Ah, 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 ah Quero não lembrar E às vezes sem querer Me apanho falando em você Lembranças de nós dois Um filme de amor Que nunca chega ao fim Quem sabe se você Ainda pensa em mim Te amo e nem sei como eu amo Dói do coração Dói do coração Te amo e nem sei como eu amo Te amo e nem sei como eu amo Te amo e nem sei como eu amo Legenda Adriana Zanotto